RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos continuar conversando sobre as integrais duplas. E apenas como uma forma de revisão, no último vídeo calculamos o volume sob uma superfície e definimos esses limites para a integral. Agora, vamos ver como podemos realizar esse cálculo. Então, como calculamos essa integral? Como você pode perceber, nessa primeira integral eu estou integrando em relação a x, certo? Eu estou adicionando esses pequenos elementos de x e, com isso, estou formando esse retângulo bem aqui. Eu considero o y sendo uma constante e integro ao longo do eixo x. Sabendo disso, qual é a antiderivada, ou seja, a primitiva, de x vezes y² em relação a x? Bem, vai ser x² sobre 2 vezes y², que é somente uma constante neste caso. E aí, eu vou avaliar isso aqui de x igual a 1 até x igual a raiz quadrada de y, o que pode te assustar um pouco, mas você vai ver que não é tão difícil assim fazer esse cálculo. Agora, eu vou colocar aqui a parte de fora da integral. Aqui, temos y indo de zero até 1, dy. Se x for igual a 1, essa expressão se torna y² sobre 2. Então, colocamos aqui y² sobre 2 menos... Se x agora é a raiz quadrada de y, como essa expressão vai ficar? Se x é igual a raiz quadrada de y, então x² é só y. E isso vezes y², que vai ser igual a y³, não é? Sendo assim, temos aqui y³ sobre 2. Até agora, tudo bem. Agora, a gente calcula a integral em relação a y. Ou seja, agora eu somo todos estes retângulos em relação à direção y. Ah, eu estou integrando de zero a 1, isso em relação a y. Isso é interessante, porque quando você calcula a primeira integral em relação a x, você obtém uma função de y. Então, seus limites de integração serão em função de y. Enfim, qual é a antiderivada, ou seja, a primitiva, de y² sobre 2 menos y³ sobre 2? Bem, a antiderivada do y² é igual a... Você pode dividir por 3 e somar 1 no expoente. Assim, teremos y³ sobre 6 menos y⁴, dividido por 4. Assim, teremos aqui este 4 multiplicando o outro 2, que já estava no denominador. E com isso, ficaremos com y⁴ dividido por 8. Isso aí. A antiderivada de y³ sobre 2 é y⁴ sobre 8. Agora, eu pego tudo isso aqui e substituo por 1 e por zero. Sendo assim, teremos o quê aqui? Teremos 1 sexto menos 1 oitavo. Bem, quando você substituir o zero em ambas as expressões, teremos isso tudo aqui menos zero menos zero. Bem, zero menos zero é zero. Então, não precisamos nos preocupar com essa segunda parte. Assim, ficamos apenas com 1 sexto menos 1 oitavo. E quanto é isso? Fazendo MMC com os denominadores, teremos 24. Assim, teremos aqui 4 menos 3 sobre 24, que é apenas 1 vinte e quatro avos. E isso é o volume da figura. A forma que fizemos esse cálculo foi integrar primeiro em relação a x para depois integrar em relação a y. Agora, vamos fazer de outra forma. Vamos apagar algumas coisas aqui. Agora, eu vou redesenhar aqui o plano x, y para que a gente tenha a visualização correta. É mais importante visualizar o plano x, y nesses problemas do que visualizar tudo em 3D. Esse é o eixo y e esse é o eixo x, ok? Você pode ver o limite superior sendo em y igual a x ao quadrado ou você também pode ver isso como tendo um limite superior em x igual a raiz quadrada de y. Isso aqui é x igual a 1 e y igual a 1. E o que queremos aqui é o volume acima da região demarcada, certo? Eu vou desenhar aqui um pequeno quadrado e isso é o nosso pequeno dA. A altura é dy e a base é dx, ok? Então, qual será o volume acima desse pequeno quadrado aqui? Até uma altura igual ao valor da função. Não podemos esquecer que a altura é o valor da função, que é x vezes y ao quadrado. E depois nós multiplicamos isso aqui pela área da base. Bem, a área da base é dA, mas nós sabemos que dA é igual a dy dx. Eu escrevi o y primeiro porque nós vamos somar na direção y. E o que significa somar na direção y? Significa que nós vamos somar esse quadrado a esse quadrado. Ou seja, nós vamos somar todos os dy, ok? Sabendo disso, qual é o limite superior em y? Bem, mais uma vez, é onde esbarramos aqui na curva. Sendo assim, a curva é o limite superior quando nós subimos. E o que é o limite superior na curva? Nós estamos mantendo o x fixo. Então, para todo x, qual é esse ponto? Bem, isso será x², porque esse é o gráfico de y igual a x². Então, o nosso limite superior é y, que é igual a x². E qual é o nosso limite inferior? Nós podemos começar pegando esse aqui embaixo. Sendo assim, o nosso limite inferior é o zero. Essa expressão, como foi escrita agora, é o volume acima desse retângulo, ok? Então, vamos desenhar isso aqui. É o volume acima desse retângulo, são os mesmos retângulos. Agora, o que vamos fazer é somar todos os dx. E, ao fazer isso, vamos encontrar o volume acima de toda a superfície. Então, em relação ao retângulo, nós vamos somá-lo com cada um dos dx, desse jeito. Sabendo disso, qual é o limite superior e o limite inferior em x? Nós vamos de x igual a zero, afinal, não temos nada no gráfico antes de x igual a zero, até x igual a 1. Ou seja, nosso limite inferior é zero e o nosso limite superior é x igual a 1. Em geral, uma maneira de pensar sobre isso é que, quando você está fazendo a última soma ou a última integral, você realmente não deve ter limites variáveis nesse ponto, ok? Porque nossa resposta final deve ser um número, assumindo que não estamos lidando com algo muito, muito abstrato. Sendo assim, a nossa resposta final será numérica. Aí, se você tiver alguma variável aqui, provavelmente você fez algo errado. Eu acho sempre útil desenhar o pequeno dy, porque estamos pegando ele primeiro e depois somando com o restante até encontrar a curva. Sabendo disso, qual é o limite superior, sendo x uma constante? É x², já que y é igual a x². Se eu descer, eu encontro o eixo x, ou y igual a zero, e assim por diante. Agora, que tal a gente substituir isso aqui e confirmar que a gente tem a mesma resposta? Primeiro, nós integramos em relação a y. Sendo assim, temos aqui que isso é x vezes y³ sobre 3, indo de zero a x². Agora, integramos o exterior, dx. Se nós substituirmos x² por y, teremos o quê? x²³ é igual a x⁶. x⁶ vezes x, então vamos escrever isso. Teremos aqui x vezes x²³ sobre 3, que é igual a x⁷. Para saber quanto é x²³, você deve multiplicar os expoentes. Só que ainda teremos uma multiplicação, então repetimos a base e somamos os expoentes. Com isso, teremos x⁷ sobre 3, menos isso substituído por y sendo igual a zero, que acaba sendo zero. Assim, ficamos apenas com essa expressão aqui. E aí, integramos isso de zero a 1 dx. Qual é a antiderivada de x⁷ sobre 3? Teremos aqui x⁸ sobre 8, mas como já tínhamos o 3 no denominador, ficaremos com 24 no denominador. Aí, calculamos isso indo de zero a 1. Bem, eu acho que teremos a mesma resposta. Quando você substituir isso aqui por 1, você vai ter 1 sobre 24. Aí, isso menos zero, pois ao substituir por zero, teremos zero. Então, mais uma vez, ao integrar em outra ordem, continuaremos tendo o mesmo volume para a figura. Ou seja, 1 sobre 24 é alguma coisa, alguma unidade cúbica. Enfim, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho. E, mais uma vez, eu quero deixar para você aqui um grande abraço e até a próxima! E, mais uma vez, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho. E, mais uma vez, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho. E, mais uma vez, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho. E, mais uma vez, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho. E, mais uma vez, eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho. A CIDADE NO BRASIL